O projeto é um aquecimento para o Grande Sertão Veredas de dois anos. Nesses dois anos, a gente vai, cada mês, a gente vai trabalhar um conto do livro Primeiras Histórias. O livro Primeiras Histórias foi escolhido, que é o livro seguinte ao Grande Sertão Veredas, porque ele é de mais fácil acesso, tanto por serem contos mais curtos, quanto por conterem alguns contos com uma linguagem mais acessível. A escola passa, se passa, se terminou, para o menino. Os meninos ficam o dia inteiro, nessa escola de Pará. Eles são convidados a fazer uma peça de teatro. A peça ia ser o drama do doutor Fabulso, só em cinco artes. Zé Boné com efeito, regulava de papalvo, sem fazer conta de companhia ou conversas. Varava os recreios, reproduzindo fitas de cinema. A tal aula, que ia ser o doutor famoso. Darcy, o filho capitão. Mas tinha um menino, tinha um menino nesse grupo que era muito papalvo. Papel. Papel. Um barbá. Um barbá. Moçal. Um companhia. Ele era o Zé Boné. Sem fazer conta de companhia ou conversa, parava os recreios, reproduzindo fitas de cinema. Corria e pulava, acelerava, cai, lata, engega logo os tiros, parava, assaltava a mala aposta, intimando e pondo mãos ao alto, e beijava a final. Mesmo assim, achava que no teatro, ele era melhor que ele. Ele era o que de bom. Como ninguém podia contar nada da história, eles decidiram inventar uma história nova, completamente diferente da que eles iam fazer, pra enganar a escola inteira. Eles tinham medo, dois talentões da escola. Tãozão e mão na lata. E o Tãozão e mão na lata, que só tinha medo, nos preocuparam com nada da festa de arco, ou fingiam dos nossos pecados. Doutor Bertilhão, enxortava. Senhores e discípulos meus, façam uma linha, uniforme, precisa, perfeito. Logo é a arte, breve a vida. A voz tem que sair daqui, ó. Logo é a arte, breve a vida. Volta pro seu lugar. Representar é viver a vida, além dos levianos sentimentos, na verdadeira dignidade. Dos levianos sentimentos, na verdadeira dignidade. O melhor seria, de agora em diante, é ele se chamar pelos nomes dos personagens da festa. Então, Mesquita, ele é chamado de Tio Coeta. Putz, o amigo. Tio, o homem que sabia os segredos. Eu quero ser você comércita. Eu sou fama. Sou doutor famoso. Além da nossa história, e da história que a gente, a gente, a gente, a cara, circulava na escola uma outra história. Que os Gamboa criaram pra superar a nossa história. Mas a gente continuava contando a nossa história de mentira, pra que não destruíssem a nossa história de verdade. E não confundisse com a outra história de mentira. Não é nada, ele é de mal. Ai, não, eu tenho dó. Eu imagino ele, sabe, a coisa da porta, o filme, todos os outros meninos sacando terror, fazendo muita brincadeira e tal, e ele, tipo, feio, assim. Ninguém falou que ele era feio. Só é cortunda, com os pés moles. E as pernas entortadas. A Tauau tinha de viajar de trem daqui a duas horas. E o teatro. Mas com os rebuliços, as horas curtas, poucas, a missa demorada, a gente ganhando pão de mel e biscoitos no café, tendo-se de ajudar a arrumar o teatro, a caixa de ponto verde, repintada fresca. As muitas moças e senhoras aparecidas, chegadas às roupas nossas, teatrais, novinhas, nos embrulhos. Enquanto se dizia que o Tãozão e o Monalata estavam reunindo uns que iam amassar a gente, armar baderna de briga e chegando visitas, pais, parentes, de fora, para assistir, corriam o colégio, se dizendo agora que o pessoal de Tãozão e o Monalata, os gamboas, iam dar na gente a tremenda vaia. Quem é a única pessoa capaz de substituir o papel principal? A única pessoa que sabia de fora o texto do papel principal? Eu! 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 E tem muita informação, tem muita, muito personagem, 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 personagem. Você vai ficando meio rafoito, afobado, não consegue entender muito bem quem é essa boneca, se é ele que faz o fim, se é ele que faz o começo, se é ele que faz o começo, e é tudo uma grande brincadeira para as crianças. Então a gente decidiu começar hoje com umas brincadeiras, um pouco aqui, um pouco ali, um pega-pega, né? E no final a gente vai fazer a peça, exatamente como a gente se deram. Cadê eu? Eu estava ali, parado em pé, de fraque, à beira mundo do público, de fronte. Eu peso e bão, no imbombo, mal esforço, frio e quente. Não temem a lidar, gargadiei. No sem jeito, só expande. Abaixem o pano. Descutei a voz do padre prefeito. O doutor Pedigão e seu buraco arratavam a goela. Tornei a não olhar, falei alto, gritei, tribulei. Então, então. Viva virgem, viva pátria! Gritei. Ressolaram nove palmos. Abaixem o pano. Era limpado o perfeito em bastidor, porque agora era a mesma hora para ficar no de um palco. Solta o doutor famoso para os seus quatro filhos. Daí o pano tornava a subir para abrir a primeira cena do canto. Abaixem o pano. Abaixem o pano. Abaixem o pano. O que era o mar, a patuleia, todos em mil, zurro, zurro, assovios, pateada. A gente nada. Enquanto a baia sumiava. Abaixem o pano. 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 Eles empenhavam um importante papel, o qual a gente não sabia qual, contracenamos. Começávamos todos de uma vez a representar a nossa inventada história, da boné também. A coisa que aconteceu no meio da hora, no início da loja, foi, sem comparação, eu via que a gente era outro, cada um de nós transformado. E dava um vídeo de surgiu ao vídeo, até o padre diretor surgiu, como o Rir Papai Noel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando eu tinha mais de 9 anos, eu participei de uma festa chamada Alíssimo País do Camargo. E aí eu fiz um personagem muito parecido com o Zé Bonet. O que você acha aqui? Eu poderia ser, mas não foi. Foi um chapeleiro maluco. Como é que a gente acaba de falar? Como você chama? Joaquim, você já fez peça? Não. Você tem muita gente? Não. 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 Não.